A bruxa deve estar te torturando. Por enquanto ainda não botou todas as garras pra fora. Só arranhando, fazendo pequenas chantagem. Pediu um quarto melhor, com boudoir. Se eu tenho medo de que ela ainda venha jogar pesado. Eu não sabia que estava com visitas, baronisa. Eu imagino que conversavam sobre o passado. Eu não vou incomodar. Eu estou atrás de Olívia. Vou à vila e eu quero levá-la comigo. Quero que vá comigo até a igreja. Vou orar. Inclusive, pedir a Deus que tenha piedade de quem já pecou tanto na vida. Deus tem piedade, mas a senhora... Se Olívia aparecer, eu aviso. Ah, Estera. Sobre o assunto das roupas novas de que falei. Sobral está fazendo ouvidos mocos. Mas você pode conseguir que ele mude de ideia. E seria muito bom que se apressasse em fazer isso. Nem sempre vale a pena guardar segredos por muito tempo. Quer dizer então que se ela não atender o seu pedido... Eu não estou pedindo nada. Estera e eu... Estamos trocando gentilezas, não é, baronesa? Bom, eu vou ver onde se meteu... Essa vinha dama de companhia que me caiu do céu como uma praga. Você vai interceder por ela? Eu não tenho outra saída, Guilmar. Eu não posso me arriscar a comprometer a saúde do Henrique. E vai vendo o quarto, roupa nova? Estou de mãos atadas. Não é prudente me arriscar. O doutor Teodoro foi muito claro. O Henrique não pode ter nenhum aborrecimento. Se ele perde a eleição por causa do meu passado. Rosália. Senhor. Será que alguém poderia preparar um banho pra mim? Em um instante só, senhorzinho, que eu vou servir esse chá pra senhora Alice. Ela não está se sentindo bem? Xilique de senhora. Diz que está com o estômago embrulhado de alguma coisa que comeu. Seu chá, senhor. Não está se sentindo bem, Alice? Alguma coisa que eu comia, mas com o chá eu já vou me sentir bem melhor. Obrigada. Com licença, eu vou mandar preparar o seu banho, senhorzinho. O que é que chama, Inácio? Chama Inácio pra quê? Seu irmão não se importa comigo. Ainda estão brigados. Vou acabar se entendendo. Se eu puder falar com ele, dar a sua opinião a meu respeito de uma forma natural, entende? De repente, o Inácio, vendo que as pessoas gostam de mim, ele se modifica um pouco. Eu falo com ele, sim. Só não quero vê-la triste. Você é a única pessoa em que confio que pode me ajudar. Eu também queria lhe pedir um favor. Claro. O que pedir? Eu estou fazendo a corte, Juliana. Penso em ficar noivo dela. Que bom no dia, Sabelardo. Como são amigas, eu pensei que pudesse ajudá-la na hora da comemoração, se fosse necessário. Eu farei com o maior prazer. Ajudarei na comemoração do noivado, do casamento. A Juliana é uma mulher de muita sorte. Vai ter o melhor marido do mundo. Mais sincero, sensível, gentil. Eu... Eu não sabia que estava apaixonado por ela. Eu não... Eu não estou propriamente apaixonado. Eu tenho muito carinho pela Juliana. Que pode se transformar em amor. Era essa a esperança que eu tinha quando me casei com o Inácio. Mas você vai ser muito feliz. Um de nós tem que ter essa sorte depois de tudo que nos aconteceu.